A Rua das Pedras, a história é conhecida, o filho de um caseiro, de alguém ali na atual Rua das Pedras, pegou emprestado o fusca do patrão e deu uma volta ao quarteirão e bateu em duas crianças, machucou, mas machucou nada, bobagem. Mas aquilo foi uma comoção na vila. Ah, quase matou o filho de dona fulana, pânico. Aí eu aproveitei o limão e fiz uma limonada. Eu disse, temos que ter aqui um calçamento que inviabilize o carro a correr. Fiz a Rua das Pedras, plantei as árvores, mas eu nunca imaginei que isso fosse chegar ao que chegou. As pessoas fazem da Rua das Pedras uma sinfonia de Beethoven. A Rua das Pedras